Bom pessoal, olá a todos, hoje nós vamos mostrar para vocês como instalar o Linux Ubuntu 15.10 Estamos aqui no mês de novembro de 2015, eu vou utilizar este DVD-ROM aqui que está com a imagem ISO gravada No meu caso eu vou usar a imagem de 64 bits, tá certo pessoal? Bem, eu entrei aqui no semi-os do computador, pressionando a tecla Delete quando eu estava iniciando Porque o meu computador é assim que eu acesso este setup inicial Vou entrar no BIOS aqui, Advanced Boot Sequence, vou pôr aqui a primeira imagem que é para começar A imagem de boot, o CD-DVD, que é o que eu vou colocar aqui E eu tenho dois discos rígidos, tá pessoal? Eu vou instalar no caso, este outro discos rígido aqui Este outro aqui eu vou desabilitar Pronto, vou aqui F10 Save Extra No meu caso aqui no setup inicial é com F10 Save Extra Eu vou salvar e vamos iniciar aqui a partir do DVD-ROM com a imagem ISO do Ubuntu 15.10 Fiquei inicializando aí Vamos ver, ele vai inicializar a partir do DVD-ROM do Linux Ubuntu Ó, está iniciando a partir da imagem do DVD Está iniciando, vamos aguardar Está iniciando aí, vamos ver Esse meu computador é um computador já é um pouco antigo Ele tem cerca de, pelo menos, no mínimo, 6 ou 7 anos de uso Não é um computador moderno, mas estou instalando esta versão nova do Ubuntu Meu computador tem apenas 2 GB de memória RAM E é um computador dual-core, 64 bits Vamos ver se... Vamos confirmar se é 2 ou se é 4 GB, não lembro mais, eu acho que é 2 GB Vou confirmar, pode ser que seja 4 GB de RAM, não lembro mais quanto que eu tinha colocado Eu acho que é 2 apenas Daqui a pouco a gente pode confirmar isso aí para vocês Esse Linux Ubuntu, ele é muito legal porque ele é muito fácil de instalar Você tanto... é... é... pode... se você já tiver o Windows no seu computador Você pode preservar esse Windows e instalar o Ubuntu ao lado do Windows Inclusive você pode ter a ferramenta de redimensionamento do Windows Para você alocar menos ou mais espaço para o Ubuntu E... ou então você pode, se você não tiver o Windows Ou por qualquer razão quiser ocupar o disco inteiro e apagar Você pode também instalar o Linux Ubuntu de maneira completa no seu HD Como eu tenho 2 HDs, eu vou instalar de maneira completa neste HD, este Linux Eu vou ensinar para vocês uma dica muito legal, muito importante do Ubuntu Que é relativamente ao teclado aqui, nosso ABNT do Brasil, né Que é para vocês não terem problema, já desde o início Já sair configurado com o teclado certo Porque o padrão dele vem como um teclado England, né, da Inglaterra, né E... e... E dá um pouquinho de trabalho se você não souber como fazer para botar o teclado brasileiro Mas eu vou ensinar para vocês uma dica que é muito fácil Já logo de início para a gente já... é... é... já instalar já com o teclado... é... é... O teclado brasileiro aqui, que tem o C cedilhado, né E outros caracteres que tem a disposição própria do teclado brasileiro aqui Vamos ver... Vocês vejam que está demorando bastante, né, esse começo da inicialização Mas a instalação não é tão demorada não, por incrível que pareça A instalação até que ela é rápida Ela não demora cerca de 30 minutos mais ou menos Mas nem isso às vezes É que ele está carregando tudo na memória, né Vamos ver... já está começando a aparecer a tela inicial Passaram-se já cerca de 5 minutos e meio Muito bem... este é o Ubuntu 15.10, tá pessoal É uma imagem ISO de aproximadamente 1,1 GB Um DVD único Pronto, chegamos à tela de boas-vindas Primeira coisa, vamos mudar aqui para português brasileiro, né Português do Brasil Vamos ver aqui, português do Brasil Pronto, já alterou a linguagem aqui Aqui você poderia experimentar o Ubuntu sem instalar Isso seria muito legal também Mas nós vamos é mesmo a instalar Antes de fazer, vamos rolar o teclado Está vendo aqui no cantinho em cima, ó EN English, né Eu vou aqui em Keyboard Layout Cart Né Não, não é aqui, perdão Aqui é o teclado do... Eu vou aqui, deixa eu ver aqui É... Character Maps Deixa eu ver aqui Não, também não é aqui, pera aí É no... Test Entry Settings Então, cliquei em Test Entry Settings Está carregando Eu já vou colocar o teclado Português Brasil Está pronto, apareceu Está vendo aqui, ó English Eu vou clicar aqui só de mais aqui E vou acrescentar aqui É... Português aqui, ó Português Brasil Esse nosso teclado com cedilhado Quem tem esse teclado, né Que é o padrão aqui do Brasil Maior das pessoas Parte das pessoas que tem esse teclado com cedilhado Adiciona, pronto Português Brasil Ok, vamos fechar Agora aqui em cima Eu vou escolher já, ó Português Brasil Pronto, agora já estou com o teclado meu Certinho Vamos lá Instalar o Ubuntu Ó, exigência dele Ter pelo menos 6,9 GB de espaço livre Eu tenho muito mais que isso Está conectado com a internet Baixar a atualização em contexto Eu não vou marcar isso Para ficar mais rápido E pronto Só isso aqui Vou aqui continuar Está prosseguindo Vejam como é fácil instalar o Ubuntu Vocês tendo a imagem ISO preparada No DVD-ROM Pronto, olha lá Então, detectou que eu já tenho outros programas Nesse HD, né Eu tenho, na verdade, um Debian instalado Nesse HD Mas eu vou Nesse HD Às vezes eu instalo o Debian Às vezes eu instalo o Ubuntu Agora eu vou instalar o Ubuntu, tá Então, em vez de instalar o lado Que eu nem sei se daria certo com o Debian Talvez dê certo Talvez não, não sei Vou escolher a opção aqui Apagar disco E reinstalar o Ubuntu Aviso Isso apagará todos os programas Documentos, músicas e quaisquer Outros arquivos Em todos os sistemas operacionais Então eu vou continuar aqui Vamos lá Vou clicar no botão Continuar Ele está falando da minha escolher Qual que é o disco que eu tenho Porque detectou que eu tenho dois Mas no caso eu quero esse disco aqui mesmo O ABS No outro disco aqui eu tenho já O Linux Ubuntu mesmo E o Windows Então eu tenho aqui Então nesse aqui eu vou instalar Nesse disco aqui com o final O ABS Traço 0 Aqui eu vou instalar Esse Ubuntu de maneira completa Tá Então instalar agora Pronto Já está começando a instalar Olha que fácil pessoal Tendo a imagem nisso preparada Ó Se você continuar As duas aniversas da base Serão Escritas nos discos Né Caso contrário Você poderá fazer Menos tradicionais manualmente Aviso Isso destruirá todos os dados Em qualquer partição Que você tenha removido Bem como as participações Que serão formatadas Acredito que a partir desse momento Não é possível mais Depois voltar para trás Pessoal Acho que no anterior Já não dava mais Talvez Não A partir de agora Se eu der a continuar agora Ele já não vai mais É preservar Então pensem bem Se vocês vão já Né Se tem alguma dúvida Não prosseguam Se prosseguir aqui Eu der a continuar Já vai apagar tudo Então vou Continuar Pronto Acredito que agora Já vai começar a instalação Vamos ver Também escolhi o fuso horário Estou em São Paulo Vou dar o continuar Fuso horário de grande parte do Brasil Lado do teclado Português Brasil Português Brasil Continuar Aqui ele está pedindo Para escolher o nome Né Então o nome Nome do computador E vou botar o nome Qual que é aqui Pessoal Vamos botar aqui o nome Vai Vamos botar aqui Seu nome Nilson Vamos escolher uma senha Aqui Vamos confirmar a senha Confirmado Muito bem Vamos aqui Continuar Pronto pessoal Ele já começou a instalar Está dando algumas Algumas telas aí De boas vindas A essa instalação Vamos ver como a instalação Vai ser rápida O Ubuntu Ele está com muita facilidade Para instalar Essa facilidade Toda quem não sabe Começou com o Linux Mandrake Lá no passado O Linux Mandrake Depois teve que mudar De nome para Mandriva Porque o nome Não era Havia direitos autorais Sobre aquele nome Mandrake Então ele mudou Para Linux Mandriva O Linux Mandriva Tinha essa facilidade De instalação Os Linux no começo Eram muito difíceis De serem instalados E eles Não é que eram difíceis Exigia conhecimento De digitar Na linha de comando Cada coisa que você queria fazer E o Linux Mandriva Veio A facilitar tudo isso E outras distribuições Todas elas Na verdade Agora atualmente Já tem Toda essa facilidade De instalação Então o Linux Hoje qualquer pessoa Instala com muita facilidade Algumas telas Do que vem Neste novo Linux Estamos com a versão Mais recente Do Linux Ubuntu No momento Neste mês De novembro De 2015 O Linux Mandriva Lá do porto Tinha essa facilidade De formatação Ele mesmo Já fazia Todo o processo De alocação Instalação Ao lado do Windows Então o Ubuntu Ele Como outras distribuições Mais modernas Também tem Toda essa facilidade Então está muito fácil Instalar o Linux Hoje em dia Mesmo para uma pessoa Que não tenha Quase conhecimento nenhum Seria como se ela Estivesse instalando Windows Na verdade É muito fácil Instalar o Linux Qualquer um pode instalar A partir da imagem ISO Lembrando que O Linux É um software Gratuito É um software Livre E ele vem Com Com muitos Programas Que são úteis Para você Para a sua vida Pessoal Ou para se você tiver Alguma empresa Vem com aquela Suite LibreOffice Que tem É um editor de texto Semelhante ao Word E que salva No formato do Word E que lê Também no formato Do Word A mesma coisa A mesma coisa Vale para o Excel Ele tem um LibreOffice Vem um programa Que também é semelhante Ao Excel Ele lê no formato Excel Salva no formato Excel PowerPoint Também ele tem um Semelhante ao PowerPoint Esse é a suite do LibreOffice Que dá para você Tanto abrir A apresentação do PowerPoint Como também salvar No formato PowerPoint Tem o editor de imagens GIMP Que é um dos melhores Que existe no mercado Mesmo quem não conhece o Linux Talvez use o GIMP No Windows Que também tem O editor de imagens GIMP Para o Windows Então para a empresa Realmente Tem tudo que uma empresa Pode precisar De maneira grátis Reduzindo muito Os custos da sua empresa Então aí A tela está mostrando Navegador Firefox Suporta o Flash Você pode também instalar O Google Chrome Então são todos os programas Que você já conhece No Windows Também você tem aqui No Linux Então é para uma empresa Que precisa reduzir custos Ou uma empresa Que está se iniciando Usar o Linux Pode ser uma excelente Opção de minimizar custos Para você Porque você faz Praticamente tudo O que você faz No Windows E de uma maneira Com custo Com custo muito pequeno Aliás com nenhum custo Custo zero Porque você baixa A imagem da internet Gratuitamente Olha ele Está precisando Nessa tela O LibreOffice Writer Que é igual ao Word O LibreOffice Calc Que é igual ao Excel E o LibreOffice Impress Que é igual ao PowerPoint Todos esses três Seriam O Word O Calc E o Impress Seriam da Microsoft Só que esses são Softwares livres O Writer O Calc E o Impress Que fazem a mesma coisa Só que de maneira Gratuita São softwares livres Para quem não conhece O LibreOffice Ele vem Tudo começou Com um programa Chamado StarOffice Da SAM Lá do passado Que também Foi gratuito E a comunidade Linux Foi aperfeiçoando Hoje estamos já No LibreOffice Opções de acessibilidade Para quem tem Portadores desnecessários Necessidades especiais Isso é muito bom Esse Linux tem Essa opção Então para as pessoas Que tem necessidades especiais Este Linux Ubuntu Tem todas essas Possibilidades De você Melhorar a acessibilidade Para quem tem Algumas necessidades Específicas Como alguns portadores De necessidades especiais Lembrando que O Linux Mais uma vez É um software Livre É um software Gratuito Você pode usar Na sua empresa Na sua casa Ele já está aí Com mais ou menos 80% da instalação Passou-se já De 17 minutos e meio Vamos ver Se o meu Meu vídeo Aqui que eu estou gravando Dá para gravar Até 26 minutos Vamos ver Se vai Dar tempo Senão eu paro o vídeo E volto no final Mas Eu acho que vai dar sim Essa tela Ele está falando Das páginas Do Ubuntu Que dão suporte O Ubuntu Se eu não me engano Ele também É possível Se a sua empresa Também quiser Contratar o Ubuntu Comprar o Ubuntu Tem alguns benefícios Também Então eles também Além dessa parte Gratuita Eles também Tem Uma parte Voltada Para a empresa Mas eu não sei Muito falar sobre isso Não Eu vou assistir Na página do Ubuntu Para conhecer isso www.ubuntu.com É um site Em inglês Apenas O Linux Ubuntu Para quem não sabe É o Linux Baseado no Debian O Debian É uma das distribuições Mais respeitadas Mais antigas Da de Linux E o Ubuntu É É É Muito prático É Baseado no Debian E muita gente Usa o Linux Ubuntu Eu já uso Há alguns anos E gosto muito Uso também O Debian Vamos ver aqui Instalando o sistema Não sei se ele ainda Vai demorar muito Para Já passaram-se aí Dezenove minutos E pouco Eu acho que eu vou cortar Aqui Vou parar um pouquinho O vídeo Para ele completar A instalação Porque não vai dar tempo E não suporta Aqui O meu Meu vídeo Para mim Poder depois Mostrar para vocês Quando inicializar A partir desse Linux Alguma tela Iniciar Para vocês conhecerem Como é que fica O Ubuntu Instalado Vou dar uma paradinha No vídeo Então pessoal E daqui a pouco Eu volto Tá certo Vou dar uma paradinha Até daqui a pouco Muito bem pessoal A instalação Chegou ao fim Ele tá falando aqui Que a instalação Não foi concluída E que devemos reiniciar Já o computador Tá Então eu vou clicar Aqui no Reiniciar Agora Vamos lá Lembrando que passaram Cerca de 15 minutos Desde que eu tinha parado É É A instalação Tá certo Parado não É parado o vídeo Então passaram Cerca de 15 minutos Mais ou menos Para eu chegar Nesse final da instalação Que eu não filmei Porque Minha câmera de vídeo Aqui não tem espaço Suficiente E não é necessário Porque apenas Estava percorrendo Aquela tela de preenchimento Com a instalação Nada de diferente Aconteceu Nesse cerca de 15 minutos Tá certo pessoal Vamos ver aqui Se ele vai ejetar Aqui o O DVD Ou não Se ele não ejetar Eu tenho que tirar Porque senão Ele fica dando bota A partir do CD DVD Vamos ver Se ele vai aqui Ejetar Vamos acompanhar Aqui o processo Final Delay Está terminando Aí Para reiniciar Por favor Remova Deinstalation Medium Então vou tirar O DVD Aqui Tirei o DVD Tá pessoal Ele pediu Para mim tirar Já tirei Tá O DVD Que eu usei Para instalar Vou pressionar Enter E agora Ele vai reiniciar Já Com o meu Linux Ubuntu É É Instalado Pessoal Vamos ver No caso Aqui Eu já tinha O Ubuntu E o Windows Instalado No segundo Descobrido Como eu disse Para vocês Tá Vamos ver Se esse Que vai instalar Que vai rodar É Deixa eu ver Aqui Não Esse aqui O Ubuntu 15.10 É esse aqui Que eu vou rodar Tá Que esse Que eu instalei Foi esse O Ubuntu 15.10 Puxa Ele 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 aproveitou O inicializador Para inicializar Bom pessoal Eu tive que reiniciar Mais uma vez Porque Como eu disse Para vocês Eu já tinha No meu Outro HD Linux Instalado Windows E eu Tinha Inicializado Errado Inicializado Errado Então É só Dar Enter Aqui Nessa tela Inicial Aqui Do Ubuntu Aqui Eu já Vou Inicializar Esse Ubuntu Que eu acabei De instalar Que é o Ubuntu 15.10 No outro HD Eu tenho Ubuntu 14 E tenho Também Windows Nesse HD Eu instalei Somente Você vê Que No menu De inicialização Ele salvou Outras opções De inicialização Também Para me inicializar Também Pelo meu outro HD Antigo De alguma maneira Acabou preservando O que eu tinha No outro HD Que era para preservar Mesmo Mas eu me surpreendi Que no menu De inicialização Também Isso acabou Figurando O meu Linux Antigo No menu De inicialização Apagar Ele ia apagar Mesmo Pronto Está aqui O meu Usuário Criado Eu vou Entrar Com a minha Senha E vamos Inicializar O Linux Ubuntu 15.10 Pela primeira vez Muito bem Pronto, apareceu O Ubuntu é muito moderno Tem uma lista de aparelhos de teclado Vamos fechar isso aqui Olha que legal esse menu deles aqui Tem aqui essa central de programas Que dá para você instalar programas novos Olha o LibreOffice Writer Que é semelhante ao Word da Microsoft O PowerPoint, como eu falei para vocês O navegador de internet Estamos abrindo aqui o navegador de internet Estamos em um site qualquer aqui Só para Só para vocês verem que ele Né Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto